Eita! Vem cá, cadê o diretor? Ah, o diretor tá aí. Segredo do Cofre, mais uma edição do Segredo do Cofre. Vamos lá! De onde é que vem a ligação, diretor? De onde é que vem? Ah, tá! 33073951, 33073952. Aqui dentro tem um vale-cobras no valor de 500 reais. Coduro tá cantando. Então, aumenta o som, Ricardo! Eu mudei agora a minha dança, hein? Você viu, né? Tá mais legal, ó! Volta pra mim! 11h47, tem ligação? Vambora lá, ligação! Vambora! Eu quero dar essa dica. Vambora lá pro João Paulo. Pelo amor de Deus, antes de mais nada, baixe o volume do televisor e faz uma alegria, tá? Negócio de alô, não cola não aqui. Se disser alô, não vou nem atender, hein? Se disser alô, vou derrubar logo a ligação. Atenção! Alô! Quer falar? Falou olá! Olá! Ela me falou aqui, esqueci. Gaiato, você! Olha, quem tá falando? Baixa o volume do televisor e fala comigo só pela TV, só pelo telefone. Quem tá falando? É o André que tá falando. André, me dá quatro números, vai! Quatro números. Quatro, cinco. Quatro, cinco? Quatro. Quatro, cinco? Cinco. Vai! Dois números, vai! Quatro, cinco, sete, oito. Ah, lá é, nada! Não é! Não é! Não é! Atenção, São José! Nada de alô nem olá, tá, São José? Eu quero festa! Pega todo mundo que tá em casa, pelo amor de Deus! Alô! Valeu, diretor! Quem tá falando? Paula! Paula, peça a dica do diretor Ivan Nascimento. Vai lá, rapidinho. Vai! Vai, Paula! Ela cai... Ei, manhento, tira meu vestido, que me dá! Ela caiu, Márcia. Paula, tu caiu? Tô aqui! Tô aqui! Ela tá lá, Ivan! Ela tá dizendo, eu tô aqui! Vamos lá! Dá a dica pra Paula, Ivan! É Paulo! Ah, é Paulo! Desculpa, Paulo! É criança, né? Vai, Paulo! Porra, Cris! Me mostra o teu negócio! É o último número é menor que oito. Oito? Menor que oito? Último número é menor que oito! Paulo, diz quatro números pra mim, vai! Bora, Paulo! Dois! Dois! Cinco! 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 Nove! 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 Quatro! E o número quatro? Atenção! Não! Acertou! Mas tem um monte de gente em casa fazendo a festa. Quero festa no Terra Novamente! O som! Nem passou o grau, ela quer bater. Agora baixa! Alô! Fizeram festa direito? Fizeram que eu tô ouvindo o grito lá de trás. De novo! Baixa o volume do televisor e fala comigo só pelo telefone! Alô! Alô! Me dá quatro números, rapidinho, vai! Quatro números! Quatro números! Hã? Oi! Menina, esse cachorro, oito! Oito! Hã? Oito! Ok! Sete! Sete! Cinco! Aham! Mais um! Quatro! Atenção! Não! Não acertou! Olha, vocês parem de me enrolar! Façam festa, senão não vai ter dica nunca! Malazinho! Alô! Ok! Ok, deu! Ganhou a dica! Atenção! Quem tá falando? Aína! Aína! Isso! Aína! Aína! Preste atenção! Fala, fale assim! Ivan! Ivanzinho! Me dá uma diquinha! Ivanzinho! Meu queridinho! Me dá uma dica! Uma super dica! Por favor! Uma super dica, porque essa merece, Ivanildo! Márcia, o terceiro número é o número nove! O terceiro número é o número nove! Ele deu um número pra você! Presta atenção! Que é pra acertar agora! É pra acertar agora! Vai! Me dá quatro números! O terceiro... O terceiro é o número nove! É esse aqui! O terceiro número! São quatro! Vai! Me diz! É... Quatro! Quatro! Sete! Sete! Um! Não! É nove! É nove! E o último! Um par! Me dá um último par! Quatro! Quatro! De novo? Quatro não! Quatro não! Quatro! Seis! Seis! Não era essa! Meu Deus! Meu Deus! A pessoa fica doida aqui! Nem eu consigo entender isso, gente! Eu fico torcida pra pessoa poder acertar! Meu Deus do céu! Cala a boca, cofre! Tô me irritando, hein, cofre! Eu vou te quebrar, hein, cofre! Onze horas e cinquenta e três minutos! Você que tem no outro lado acompanhando o programa da comunidade, é muita atenção, viu? Vamos aproveitar pra trazer os destaques lá de Parintins. O Tadeu de Souza vai trazer pra gente o que que tá acontecendo lá. Em Parintins, os moradores reclamam das ruas esburacadas. Tem denúncia da comunidade lá em Parintins, viu? E a prefeitura aguarda o repasse de 21 milhões prometidos pelo governo do estado pra poder fazer esses reparos lá. Porque se esse dinheiro não tem solução de problema. Vamos saber um pouco mais do que que tá acontecendo em Parintins com o Tadeu de Souza aqui na tela. Tadeu! Alô, Márcio! Alô, amigos do programa da comunidade. Alô, parintinenses que acompanham o Agora nos municípios onde chega o sinal da nossa TV em tempo SBT. Márcio, o problema hoje é a buraqueira nas ruas de Parintins. Na tela do Agora. Moradores cobram a liberação de recursos anunciados pelo governo do estado para a recuperação de ruas em todos os bairros de Parintins. Ontem à noite, no bairro Itaguatinga, zona centro-oeste da cidade, os moradores interditaram a rua, cobrando pelo menos uma operação tapa-buraco. Tá horrível, mano. Já é a segunda vez que a gente tá fazendo apelo aqui, se manifestando, porque tem mais de anos que a rua tá assim. E é complicado, a gente tem crianças que vão pra escola, né, aí muitas vezes caem aqui, entendeu, chega sujo na escola. Hoje, mais uma vez, um cara escapou de cair aqui, entendeu, e tá complicado, tá, do jeito que tá, já é a segunda vez que a gente tá aqui. A nossa rua tá uma, precisando, assim, realmente de um reparo muito grande. Moramos perto do Hospital Padre Colombo e é essa situação, estamos quase no centro da cidade. Isso fica difícil pros nossos filhos que são estudantes. Verdade. E não tem por onde passar, na época de chuva, a gente tem que ir pela calçada, a gente diz que eles caírem, entendeu? Até pela calçada é cheia de mato. Mesmo com poucos recursos, a Prefeitura de Parintins tem feito o que pode para amenizar a gravidade da situação. Hoje, homens da Secretaria de Obras amanheceram das ruas do centro da cidade, como a operação tapa-buraco. Márcia, é porque assim, sozinho, só com o recurso do município, a Prefeitura não tem como resolver esse problema. Precisa da ajuda, precisa da parceria do governo do Estado. E o governo do Estado já disse que vai fazer um convênio, vai aplicar 21 milhões aqui em Parintins. Mas quando será aplicado esse dinheiro? Quando será feito esse convênio? Quando nós vamos ter a solução desse problema que você acompanhou aí, que é o transtorno, que é as quedas das pessoas nas ruas por conta de tanto buraco? Como eu disse, a Prefeitura tem feito o que pode. Faz suas operações, tapa-buraco. Mas é claro, uma coisa, tem tanto buraco que a operação tapa-buraco não resolve mais. O que resolve é o recapeamento das ruas de Parintins. E isso depende do governo do Estado. Vamos esperar. Volto com você no estúdio, Márcia. Obrigada, Tadeu de Souza. Gente, olha, é muito simples. Todos os municípios do Estado, todos os estados da Federação, todos os estados do Brasil fazem arrecadações de impostos municipais, estaduais e federais. Tem gente lá em Parintins finalizando a declaração do imposto de renda para pagar o imposto de renda, que é o imposto federal. Tem gente lá em Parintins que paga o IPVA, o imposto estadual. E tem gente em Parintins que também paga o IPTU, o imposto municipal. Então a gente está trazendo para você que está aí do outro lado acompanhando o programa, que todos os entes da Federação fazem a arrecadação para que a Federação distribua. A Federação, que eu entendo assim, União, Governo Federal, distribua esse dinheiro para que se possa trabalhar. Então o município de Parintins precisa do dinheiro do Estado para poder fazer os serviços que tem lá no município de Parintins. É por isso que se diz que tem eleição cujo governador é eleito pelo interior. Nós vimos muito isso nas últimas eleições e tem governador que está contando com o interior para poder ganhar a eleição de 2000 agora de outubro, viu? Então bora abrir o olho aí para o interior do Estado, porque senão não vai ter eleição não. Vai ter vitória sem o interior do Estado não. O interior inteiro vota. O interior inteiro vai escolher o governador. Então se está vendo que o governador não está fazendo nada pelos municípios do interior, não vai ter... não faz nem pela capital. Dois milhões de habitantes aqui na capital. Dois milhões e trezentos mil já devem estar, dois milhões e meio por aí. E não faz nada nem pela capital. A gente vai trazendo nessa edição que uma criança perdeu a visão por falta de recurso da saúde. Perdeu o olho a criança. Olha só uma doença congênita que é a catarata. Nasceu com a doença, desenvolveu a doença e aí perdeu a visão. Então a gente traz aqui mais essa dificuldade que o município de Parintins está passando, está enfrentando por falta de recurso do governo estadual. E esperamos que o governo estadual faça o repasse, se tiver o dinheiro, né? 11 horas e 58 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, nós vamos trazer ainda também nessa edição do nosso programa de hoje, o julgamento dos envolvidos na morte da soldado Deuziane. Ela foi morta, está vendo aí as imagens dela? Ela foi morta dentro do batalhão ambiental em 2015. Você viu a cena do corpo dela jogado no chão? E a arma ao lado, ao lado do corpo. A família brigou, brigou a mãe, a irmã da Deuziane, a outra filha que ficou, brigou para que o Ministério Público oferecesse uma denúncia, reconhecesse que esse era um caso de homicídio e não de suicídio. Porque no primeiro momento, suspeitava-se de suicídio. Então a gente vai trazer para você, a gente vai trazer para você, para justamente a gente trazer aí esse estudo. porque olha, essa é a mãe dela que você está vendo ali, ó. Sabe o que chamou mais atenção nesse caso para a gente? O corpo dela precisou ser... Não, ela foi retirada do velório, ela foi retirada do velório, devolvida para o Instituto Médico Legal, porque ninguém fez o exame de pólvora nas mãos da Deuziane. A primeira acusação, a primeira suspeita era que a Deuziane tinha se matado, ela tinha cometido suicídio. Se ela cometeu o suicídio, ela mesma disparou a arma que estava ao lado do corpo. Aí ela foi para o IML, o IML é suicídio, entregou o corpo para a família, para a família velar o corpo. Sabe o que aconteceu? Não tinham feito o exame que detecta se nas mãos da Deuziane realmente houve um disparo de arma de fogo, se tinha resíduo de pólvora na mão da mãe, na mão da Deuziane. E aí, espera lá, ela tinha um relacionamento conturbado com o Elso, que é esse que aparece na imagem também, olha a mãe da Deuziane desesperada ali na porta do batalhão, né? Ela tinha um relacionamento conturbado com o Elso Brito, que era também um policial militar, casado, tinha um relacionamento que ela queria terminar com ele, e ele não aceitava. O Elso, esse que está aí na imagem aí, você está acompanhando agora a imagem dele, ele não aceitava o término do relacionamento. E ela expôs isso para a família, que estava enfrentando uma grande dificuldade de colocar fim ao relacionamento, porque ele não aceitava. Inclusive, já tinha ameaçado ela de morte. E aí ela chegou a terminar o relacionamento, porque descobriu que ele tinha um outro envolvimento, que ele era casado, e ela queria pôr fim à relação. E nesse dia que ela quis pôr fim à relação, ela saiu determinada de casa e avisou para todo mundo que ela ia colocar fim à relação, ela parece suicidada. Porque ela pareceu suicidada, né? Foi isso que aconteceu. Alegou-se no primeiro momento, a família ficou um ano brigando com o Ministério Público, pedindo que o Ministério Público ofertasse a denúncia de homicídio, que não arquivasse o processo, considerando que ela tinha cometido o suicídio, a advogada da família, Marta Gonzalez, percebeu que tinha toda uma situação ali do armeiro com relação à arma que ela acabou sendo morta, ou seja, toda uma complicação que por fim levou ao Ministério Público a acreditar que realmente ela tinha sido morta, em vez dela ter se matado. O Juscelio Paiva está acompanhando depois a audiência de instrução e julgamento e vai trazer o que já está acontecendo e vai trazer agora as primeiras informações para a gente aqui na tela. Juscelio. Márcia, e lembrando que essa foi a segunda tentativa da Justiça em tentar realizar a primeira audiência de instrução e julgamento dos cinco policiais suspeitos de envolvimento na morte da soldado da PM, Deuziane da Silva Pinheiro. O caso que ficou conhecido aí como o caso Deuziane. E aconteceu exatamente há três anos quando a soldada Deuziane foi encontrada morta nas dependências do Batalhão Ambiental da PM lá na área do Tarumã, na zona oeste da capital. Na época, a PM informou que a Deuziane teria cometido suicídio, só que a família, juntamente com os advogados, eles contestaram e correram atrás e apresentaram denúncia que foi aceita pelo Ministério Público do Estado de que a soldado não cometeu suicídio e que teria sido vítima de assassinato. Hoje estão sendo ouvidas aqui os cinco suspeitos de envolvimento, os cinco PMs, né? Entre eles, o atual sargento da PM, que na época era cabo, Elson dos Santos Brito, que inclusive era namorado da soldada Deuziane e o Ministério Público apresentou denúncia como sendo um crime passional. Além dele, estão aqui também os outros policiais, que agora são cabos da PM, o Jairo Oliveira, o Júlio Henrique, o Cosme Moura e o Narcísio Guimarães. Agora, olha só, só para nós relembrarmos um pouquinho o crime, como nós já citamos, a soldada Deuziane foi encontrada morta e nesses três anos, a família, junto com os advogados e o Ministério Público, vem tentando provar que ela foi vítima de um assassinato. Eram para ser ouvidas aqui hoje 13 pessoas, entre elas, oito testemunhas de acusação e os cinco peritos que estiveram no dia lá da perícia feita, no dia que a soldada foi encontrada morta. Só que três testemunhas de acusação, elas faltaram, e o juiz, que responde pela vara militar, ele falou como é que vai ocorrer essa audiência durante todo o dia de hoje. Algumas testemunhas não foram encontradas, a despeito do Ministério Público ter substituído o endereço, elas não foram encontradas, mas eu acho que a gente vai ouvir boa parte dessas 13 pessoas aí. Pelo menos 10 pessoas vão ser ouvidas. Márcia, nós também conversamos com o Ministério Público, que apresentou a denúncia, conversamos com o promotor, Edinaldo de Medeiros, e também com a advogada de acusação do caso Deuziane. Esperamos os esclarecimentos, a instrução processual é para isso mesmo, esperamos que as testemunhas que aí estejam possam esclarecer os fatos, especialmente os peritos. Vamos avaliar o que temos para ouvir hoje, se for necessário, vamos insistir nas demais, para que tudo seja esclarecido na medida do que precisa para que se faça justiça. O crime ocorreu em 2015, e somente dois anos após que a denúncia foi oferecida. Isso depois de muita persistência da família junto aos órgãos públicos. Eu tive que fazer, peticionar mais de 30 petições nos mais diversos lugares, para que hoje nós chegássemos aqui. Márcia, muito se questionou o tempo aí da primeira audiência de instrução e julgamento dos cinco policiais suspeitos de envolvimento nessa morte da soldada Deuziane. Então nós conversamos também com a irmã da soldada Deuziane, e ela citou mais uma vez, como ela vinha citando ao longo desses anos, que o que a família quer é realmente provar que a soldada Deuziane, que inclusive havia passado em um concurso público federal para ser professora da Universidade Federal do Amazonas, ela não cometeu suicídio, e sim teria sido vítima de um assassinato. É um crime bárbaro, é inadmissível em pleno século XXI, uma mulher ser torturada e morta dentro de uma base federal, e depois de três anos agora, ser tomada as primeiras providências. A gente aguarda por justiça, a gente espera justiça nesse caso. Nós vamos continuar acompanhando, Márcia, essa audiência de instrução e julgamento e mais detalhes a partir das seis e vinte da noite no Jornal em Tempo. Juscelio Paiva, para o agora. Obrigada, Juscelio. A Claudete Silva também é irmã dela, que lutou bravamente para tentar reverter esse entendimento do inquérito policial que aconteceu no primeiro momento, dando causa à morte da soldado Deusiane, um tiro que ela mesma disparou da arma que ela estava aqui, daquela arma que estava ao lado do corpo, que depois ficou comprovado, só para você entender, que a arma tem o cabo e dentro tem um... Eu esqueci o nome agora, que a Marta ainda chegou a explicar para mim, mas o armeiro tem que montar toda a arma para poder entregar. Parece que o cano era um e o interior da arma era de outra arma. Ou seja, foi uma confusão que fizeram na hora, a arma não era dela, não tinha sido ela que tinha retirado a arma do armeiro, que é quem fica lá fazendo a dispensação de armamento dentro da base e a gente viu aí que a justiça parece que começou a ser feita, viu? Você que está aí do outro lado acompanhando o programa, a gente vai para o intervalo com essas imagens, o nosso programa e outras informações, outros detalhes, às 6h20 da noite no Jornal em Tempo. Vamos lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho